Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Quem viaja de avião está mais feliz com a estrutura dos aeroportos e os serviços das companhias aéreas. Foi o que apontou uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil, realizada entre julho e setembro deste ano. A pesquisa ouviu 25 mil passageiros nos 20 principais aeroportos do país. Em uma escala de 1 a 5, 91% dos entrevistados deram notas acima de 4 em 38 indicadores pesquisados, ficando dentro da meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Isso significa que os aeroportos são considerados muito bons. A pesquisa de satisfação do passageiro e de desempenho aeroportuário teve início em 2013. E essa é a melhor avaliação da série histórica. Fim de ano chegando e novas oportunidades de emprego também. A oferta de trabalho temporário deve aumentar em mais de 20% no país nesta época. As vitrines do comércio popular em São Paulo exibem um antigo que andava em falta na praça. Trabalho. De olho no aumento das vendas de fim de ano, só essa loja resolveu contratar 19 funcionários temporários. O número de vagas pode crescer até dezembro. Eu devo, no caso, melhorar ainda mais o número de temporários. Até porque eu acredito que a demanda vai ser muito grande, então eu preciso de uma mão de obra mais significativa. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento de 24% na criação de vagas temporárias para atender a demanda das festas de final de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é de que 570 mil vagas sejam abertas em todo o país. Medidas como a liberação de até R$ 500 do FGTS aguçam a disposição do consumidor em gastar um pouco mais do Natal. E na tão esperada Black Friday, agora em novembro. Tradicionalmente, nessa época do ano, o comércio costuma contratar funcionários temporários para as vendas de Natal. Mas este ano, segundo os economistas, há um fator a mais que ajuda a turbinar essas contratações. A legislação trabalhista, que mudou e facilitou o emprego de trabalhadores temporários. Essas mudanças da legislação trabalhista facilitam a adaptação das empresas nesse período. Primeiro, a contratação do temporário, que acaba sendo mais flexível para ela do que o sistema anterior. Isso também, do outro lado, ajuda a empresa a expandir as contratações. Enquanto os empresários pensam em aumentar o faturamento, muita gente sonha em começar 2020 com um emprego novo. Eu procurei ser efetivado do Dando o Meu Melhor, suando, trabalhando de domingo a domingo. E é uma oportunidade única, né? Eu estou procurando aproveitar da melhor forma possível. E o governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho